O Simbo é uma fã, é aqui não, diz o teclado, só o concesso Resolvi modificar o meu modo de viver Já chega de tanto pena, já chega de tanto sofrer Enquanto eu viver aqui, não posso ter alegria Porque vejo em outros braços, aquela que tanto eu queria Coração, que dói, 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 que dói no peito meu Será que não vai ter fim, meu Deus, esse sofrimento meu? Será que não vai ter fim, meu Deus, esse sofrimento meu? Amanhã eu vou embora, aqui eu não volto mais Quero esquecer as maldades, que essa maldita me faz O meu pobre coração, não pode ter alegria Porque vejo em outros braços, aquela que eu tanto queria Coração, que dói, 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 que dói no peito meu Será que não vai ter fim, meu Deus, esse sofrimento meu? Será que não vai ter fim, meu Deus, esse sofrimento meu? Se que o tempo traz o tempo, eu traz a felicidade Um dia seu coração, de mim vai sentir saudade Mas já sendo muito tarde, pra você se arrepender Vai querer me procurar, sou eu que não vou mais querer Coração, que dói, 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 que dói no peito meu Será que não vai ter fim, meu Deus, esse sofrimento meu? Será que não vai ter fim, meu Deus, esse sofrimento meu? Coração, que dói, 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 que dói no peito meu Será que não vai ter fim, meu Deus, esse sofrimento meu? Será que não vai ter fim, meu Deus, esse sofrimento meu? Coração, que dói, 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 dói